Olá, Advocacia do Distrito Federal. Trataremos nesse vídeo da forma mais simplificada de protocolar sua reclamação trabalhista, junto ao PJT do Tribunal do Trabalho da 10ª Região. Primeiro passo, clique em Certificado Digital. Digite sua senha. Clique em OK. Clique em Novo Processo. Selecione sua jurisdição e a classe judicial. Depois clique em Incluir. Selecione o assunto do processo. Após selecionar o assunto do processo, clique em Partes. Aqui nessa tela vamos encontrar a opção de preencher o polo ativo, polo passivo e outros participantes. Agora vamos preencher as partes do processo. Clique abaixo de Polo Ativo no Mais. Agora preencha o CPF da parte. E clique em Pesquisar. Atenção Advocacia do Distrito Federal. Não deixe de conferir no nome logo abaixo. Após conferir, clique em Confirmar. Atenção Advogadas e Advogados do Distrito Federal. Não é obrigado preencher todos os dados. Apenas o endereço. Clique em Endereço. Preencha o CEP. Clique em Incluir. Depois em Inserir. Atenção Advocacia do Distrito Federal. Fazer o mesmo procedimento no polo passivo. Próximo passo. Clique em Características. Aqui vamos ter as seguintes opções. Segredo de Justiça. Justiça Gratuita. Pedido de Eliminar. Valor de Causa. Prioridade de Processo. Após preencher as opções, clique em Gravar. Vamos para a próxima etapa. Anexar Petições e Documentos. Aqui temos duas opções de Enviar a Petição. Podemos selecionar Sim. E fazer a petição nessa parte em branco. Ou selecionar Não. E Enviar a Petição em PDF. No exemplo que vou mostrar, vou enviar em PDF. Vamos clicar em Incluir e depois em Adicionar. Depois selecione sua petição e clique em Abrir. Atenção Advocacia do Distrito Federal. Não esqueça de selecionar o tipo de documento. Após selecionar, clique em Gravar. Agora podemos adicionar os outros documentos do processo. Clique em Adicionar. Selecione o documento e clique em Abrir. Logo em seguida, selecione o tipo de documento. Após verificar se está tudo correto, clique em Gravar. Após ter conferido os documentos, clique em Assinar digitalmente. Clique em Informações da Justiça do Trabalho. Preencha os dados abaixo. E clique em Gravar. Agora clique em Processo. Aqui vai aparecer todos os dados do processo. Após verificar se está tudo correto, clique em Protocolar. Advogadas e advogados do Distrito Federal. Esse foi o vídeo de como protocolar uma petição inicial do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Obrigado. 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 Obrigado.